Receba o amor de Deus, a paz do Senhor, família de Deus, pare por um momento, vamos falar com Deus, agora é hora do devocional com Deus, diário, amém? Não passa o seu dia sem antes fazer este devocional que vai ser uma benção para a tua vida. E neste dia, queridos, Deus vai derramar o amor dele através dessa adoração. Então feche seus olhos por um momento e declare assim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e ele está sempre de braços abertos pra mim. E ele está sempre, ele está sempre de braços abertos pra ti, amém? Deus me ama, e ele está sempre de braços abertos pra mim. E ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigado.